Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer vocês pra acompanhar mais um vídeo comigo de rotina, tá bom? Depois que fiz tudo aquele faxinão em casa ali, lavei a roupa e tal, eu vou trazer pra vocês hoje passando a roupa, né? E hoje chega o guarda-roupa da neném, vou filmar pra vocês, tá bom? Quando chegar e depois o próximo vídeo vai ser sobre organizando o quarto, né? Eu quero arrumar os guarda-roupa dela e o meu e vou mostrar pra vocês agora como que está o quarto antes do guarda-roupa chegar, tá bom? Pessoal, não liguem pra bagunça, tá? Essa aqui é a porta do meu quarto, é sanfonada, né? Nós colocamos a sanfonada porque antes o guarda-roupa ficava aqui, ó, pegava a parede toda, tinha só esse espacinho, pequeno espacinho aqui e já começava o guarda-roupa até lá. Ficava aqui mais ou menos o guarda-roupa, né? Vinha assim. E... ali o guarda-roupa. Ele ficava aqui, ficava até aqui assim mais ou menos. E aqui, bem aqui ficava o espelho, que tá aqui agora, né? Bem ali ficava o espelho, aqui o guarda-roupa. E aqui eu tinha uma cômoda preta. Eu vendi a minha cômoda pra minha sogra, ela queria comprar uma cômoda e eu queria vender a minha pra ter espaço pra poder colocar um guarda-roupa aqui pra beber. Eu comprei um comprido, igual o meu, assim, ó. Praticamente isso aqui, ó. Só que é três gavetas. Isso aqui, né? Três gavetas e essa parte aqui e mais uma, né? Só que é bem pequenininho, né? É menor, né? Mais baixo também, né? E... Eu vendi a minha cômoda porque a cômoda não caberia aqui nesse espaço. Aqui tinha a parede toda de guarda-roupa, né? Eu pensei, falei, ah, vou... aí eu pesquisei o tamanho ali. Eu medi tudinho antes de virar o quarto. E aí eu falei, cabe aqui um guarda-roupa. Então, aí eu vou apanhar o guarda-roupa do neném aqui. O meu tá ali agora, eu virei, né? E minha cama ficava de assim, do lado da cômoda. Ficava aqui minha cama. Ficava bem estreitinho o espaço do guarda-roupa pra cama, né? E a cabeceira lá na ponta, né? A cama e a cabeceira, assim. E agora eu virei a cabeceira. Não liguem pra essa baguncinha aqui, ó. Eu deixo o papel aqui do lado da cama, porque eu espirro muito à noite. Aí eu uso e... Coloquei esse cesto aqui com as coisinhas nossas, porque antes ficava em cima da cômoda. E agora que a gente não tem a cômoda, eu deixo aqui nesse cestinho, né? E os batons eu deixo nesse aqui. E... Eu ganhei a cadeirinha, era da minha irmã, do meu sobrinho, essa cadeirinha. Passou pra minha irmã... Pra minha irmãzinha. Aí ela usou, aí agora passou pra mim. E eu montei um monte de coisa nela. Essas coisas aqui ficavam tudo na cômoda. Gente, essas caixinhas aqui... Essa caixinha aqui é de... Eu guardo minhas maquiagens aqui, aqui eu guardo meus brincos, tal. E aqui eu guardo as bases, pó, corretivo e tal. E aqui a sombra, né? E... Aí eu deixei aqui, aí tem um pacote de algodão ali novo pra guardar. Aí aqui tá minha caixinha de unha. Ali tá as caixas com as faturas, né? As contas a pagar. E aqui essa caixa aqui tá com uma... As plaquinhas que eu fiz, né? E eu vou fazer de novo elas. Arrumar pro chá de bebê. Tá as plaquinhas dentro e tá... O kit do... Barbeador do meu marido. Ali dentro. E em cima tá, ó... Os pentes. Uma cestinha com... Meus pentes aqui. Tal, né? Minhas presilhas ali. Tá aqui. Mas logo vai sair daqui. Ficava tudo em cima da cômoda. Tudo em cima da cômoda. Minha cabeceira, a cama, vem aqui, tá, gente? É que eu desparafusei essa parte aqui desse criadinho, eu desparafusei de lá, ó. A cama fica no meio aqui, sabe? Tava aqui, tava certinho. Mas eu quis dar esse espaço aqui no quarto. Pra poder colocar o berço da neném aqui. Aí o berço vai ficar aqui agora. Nosso quarto é bem pequeno. Então, nós planejamos um berço. Quando chegar, eu também vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Mandamos fazer um planejado pequenininho, porque é muito pequeno o quarto. Eu ganhei um da minha cunhada, mas é 1,50m. E como o guarda-roupa vai ficar aqui, abriu a portinha, já vem até aqui, né? Tem que começar o berço daqui, mais ou menos, né? E ia parar bem aqui, ó, em cima, o berço dela, que eu ganhei. Eu não queria comprar, né? Queria usar, mas ia parar aqui o berço dela. E é 90cm, se não me engano. Ia dar aqui, certinho, né? Certinho aqui do lado do guarda-roupa aqui, ó. Ia ficar bem apertado. Ia ficar só esse corredorzinho do guarda-roupa aqui, ó. Pra gente. E não teria como sair aqui, ó. Eu ia ter que tirar um criadinho, pra poder passar o... Quando fosse limpar até com o rodo, ia ficar bem ruim aqui. Que é bem grandão. Aí nós encomendamos um biquininho de 60. Vai chegar aqui, eu acho. Se não me engano, tal. Assim, 60. E... Já tá melhor, né? Meu violão fica aqui no quarto. Ficava em cima do guarda-roupa, mas... Comprei uma capa pra ele, tá aqui. Tem que arrumar a minha bota, fica na caixa. Em cima do guarda-roupa, minha caixa fica ali, né? Mas eu vou arrumar. Quando chegar o guarda-roupa, eu vou apanhar os pacotes de fralda que eu já ganhei. Isso que eu vou deixar a revelação que eu ganhei. Eu fiz um vídeo, vou deixar na descrição aqui, tá? Dos presentes que eu ganhei. E vou apanhar em cima do guarda-roupa. Meu... O guarda-roupa do neném vai ser menor. Mais baixo. Eu vou apanhar, por exemplo, tudo pra cima. Gente, aqui é mofado. E nós passamos selador, mas tá assim porque não está rebocado lá atrás. Nós vai comprar o cimento agora pra poder rebocar lá fora. E eu acho que eu vou passar um selador de novo aqui no quarto, depois que rebocar. E aqui tá meu guarda-roupa e tal. É igualzinho, a mesma cor que eu comprei pra neném. Do mesmo modelo. A cabeceira eu também comprei. Do mesmo... Da mesma cor quando eu comprei ela. Ali fica... Meu quarto é bem baixo, ó. O ar-condicionado, eu ponhei esse... Esse varão duplo, né? E minha janela não tem aquela parte escura. Aí eu comprei esse varão duplo. Eu coloco essa cortina atrás. Que é break out, né? Fica bem escurinho o quarto. E uma na frente. Se for só ela, ó. Fica bem clarinho. Aí com essa break out aqui, ó. Já fica escurinho. O quarto fica... Bem escuro. Aqui tem minha cama bagunçadinha. Deixei os travesseiros ali. Nem arrumei direito. Os quadrinhos que eu fiz. Vou deixar na descrição do vídeo o link, tá bom? Quem quiser aprender a fazer esse quadrinho, coloquei aqui. E é assim que tá a visão do meu quarto. É... Ventilador ali e tal. Eu vou arrumar a parte... Como tinha cômoda, né? É... As coisas do meu marido e da minha e da minha. Tá tudo separadinho, bonitinho. E agora a gente ficou bem apertado. Meus sapatos tá tudo aqui dentro com o dele. E agora eu quero arrumar, organizar isso. E ver o que a gente pode fazer. Pra deixar aí bem espaçoso, né? E... Essa cadeirinha vai sair daqui, vai lá pra sala, não sei, pra fora. Por enquanto... Depois que chegar o berço, né? Por enquanto com guarda-roupa, vai ficar aqui mesmo essas coisas. Mas quando chegar o berço já vai mudar, né? E tá assim. Colocou um tapete aqui no quarto. A gente gosta de andar em tapete, ó. Ele também tem outro tapete, ó. Tapete aqui, tapete aqui. A gente gosta de andar pisando em tapete. Tapetão aqui. Esse tapete foi o que eu lavei. Tá uma baguncinha aqui no sofá. Vou arrumar minhas blusas que eu joguei aqui. E é isso, gente. Tapetão na sala. E os tapetes da cozinha, né? Minha casa é bem pequenininha, ó. Como vocês podem ver, o... A cozinha com a sala, né? E pra cá já vem o corredorzinho com o meu quarto. E o banheiro é aqui. Tá bom? E... E é isso, tá? Quando chegar o guarda-roupa eu mostro pra vocês. Chegando hoje e amanhã eu já peço pra vir montar. Fazer a montagem dele e mostro... Mostro tudo pra vocês, tá bom? E... Agora eu vou passar a roupa. Vou deixar aqui pra vocês verem o vídeo. Vou cortar. Não vou deixar tudo... Tudo correndo, porque senão fica muito longo, né? Já tá nove minutos já esse vídeo. Tanto que eu falo. Aqui estão as roupas pra passar, gente. Aquelas que eu lavei em mim e do meu marido. É... Só mais jeans mesmo e toalha de banho, porque a maioria eu dobro e guardo. Não precisa passar tudo, né? A maioria das minhas blusas não precisa passar a lisinha, né? O ferro tá aqui. Eu uso amaciante. Se vocês passarem na toalha, amaciantezinho. Vou colocar a coberta e o lençol por cima. E vou passar a roupa. O que eu faço? Aqui fica... As roupas. Vocês vão ver. Vou puxar essas cadeiras aqui pra cá. E eu coloco as roupas passadas aqui na cadeira. E... Aqui tem uns varão. No cantinho ali. Não dá pra ver, mas tem um varão aqui. Tá sobrando. Deixa eu pegar aqui. E eu viro as cadeiras e coloco o varão pra poder... Colocar as camisetas do meu marido passadas. Pra não amassar. Vocês vão ver, tá bom? O almoço tá pronto já. Tem só essa bisteca aqui temperada já, descongelando aqui. Pra me fritar pra mim. Só esquentar o almoço. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá pessoal? Aí eu vim arrumando as cadeiras, como eu falei pra vocês. Pra colocar o varão ali e colocar as camisetas passadas ali. E arrumei a mesa, abri a coberta e coloquei o lençol por cima. Essa é assim que eu deixo sempre, uma cobertinha e um lençol. E coloquei a extensão na tomada, pra poder passar a roupa, né? Porque o ferro não chega lá, né? Enchi de água ali. E pronto. Aí é só passar a roupa. Colocar na tomada ali e passar a roupa. Aí eu fui lá buscar alguns cabides pra poder colocar ali pra usar. Depois eu busquei mais. E liguei e comecei a passar a roupa. Comecei aqui pelas toalhas ali. Aí eu tava abrindo o biquinho ali, vendo como que tava certo. Porque tava espirrando, não tava espirrando o espalhado, né? Aí eu passo um pouquinho nas toalhas, que fica um pouquinho seca. É amaciante com água. E já passo a roupa já. Aí é bem simples, pessoal. Eu não filmei tudo, não. Só mostrei pra vocês como que eu faço. No meu guarda-roupa, quando eu organizo as toalhas, eu coloco elas enroladinhas. Na hora de dobrar, eu deixo assim dobradinha. Mas depois eu enrolo elas. E coloco lá pra ficar o maior espaço, né? Espero que vocês gostem de vídeo assim, tipo vlog, né? Tô filmando bastante pra vocês. Tem alguns aqui já pra editar. Continuação desses aí, do meu dia a dia, né, gente? Tô filmando meu dia a dia. E vou postando pra vocês acompanhar, tá bom? Aí eu passo, coloco no cabide e pronto. Pessoal, dei uma pausa lá. Porque eu encomendei os frangos. E chegou frango semicaipira. Dois pra minha sogra e três pra mim. Agora eu vou deixar na geladeira e depois eu vou cortar eles. Vou deixar aqui a da minha sogra ali na casa dela aqui. E o meu eu vou levar lá pra casa. E depois eu vou cortar. Pensa nos frangos bonitos. Bem semicaipira, bem grandão. Vem tudo dentro. Bem limpinho, ó. Só cortar. Eu comprei uma vez. Gostei da... Gostei. E agora eu sempre compro dela. Da moça. Que vende pra mim. Bem grandões os frangos. Tem cinco frangos. Três pra mim. Dois minhas sobras. Voltar. Vou guardar lá e vou voltar a passar a roupa. E aqui eu faço assim, gente. Enquanto eu vou passando a roupa. Eu vou assistindo videoaula da faculdade. Vou colocar aqui. Videoaula da faculdade. Anotando aqui. Passando a roupa e assistindo. Quando não tem videoaula, eu assisto Netflix. Uma série da Netflix. Mas quando tem a videoaula, eu assisto a videoaula. Tá bom? Aí eu continuei passando a roupa. Tava acabando aí já. E eu não fico alisando muito não, gente. Eu só passo assim pra tirar o mais feio mesmo. Mas é uma rotada. Eu não capricho, não. Aí tava bem calor. Aí eu erguei meu cabelo ali. Amarrei. Pra cima. Porque tá suando já. Aí eu jogo o amacientezinho. Passo a toalha de novo. E pronto. A Giovana começou a mexer. Aí eu tava ali sentindo. Conversando com ela. Eu gosto de conversar com ela. Muito bom, gente. Esses momentos. E só terminar de passar a roupa. E dobrar e guardar. Guardar no guarda-roupa mesmo. Eu tava de calça. Tirei a calça. Coloquei um shortinho. Shortinho de mala assim. Confortável, né? E só ir guardando as coisas, gente. Vou dobrando, ó. Tirando lençol. Tirando a coberta aí. Pra guardar. E arrumar tudo de volta, né? Depois que eu vendi a cômoda. Eu coloquei todas as minhas camisetas e a dele no cabide. Porque ficava na gaveta as nossas roupas. E ficou bem melhor assim, gente. Porque não amassa. E ficou mais espaçoso. Prontinho, pessoal. Roupa passada. Agora eu vou levar no guarda-roupa aí pra guardar. Tudo aqui. Era mais toalha e camiseta mesmo. E algumas jeans, tá bom? E esquentar o almoço, né? Espero que tenham gostado do vídeo, tá bom? Deixe o like de vocês. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.